o trem aqui está feio sobe não olha o tamanho das valetas olha como é que sobe aqui gente ô seu Felipe pelo amor de Deus, dá um socorro para nós aqui, olha acabamos de tirar um carro aqui, olha que não caiu, caiu olha isso para ver o sinal olha se tem base, umas coisas dessas não sobe de jeito nenhum Olha que tamanhinho dos buracos Que jeito que passa num carro aqui Já falei Fabinho Lá no Moxerifado Ficou de vinho aia Nada Um morro desse Que jeito que sobe E é um pedacinho pequeno 15 metros, 20 metros Só, facinho de arrumar E nós nesse sofrimento Não tem condição um trem desse aqui Olha esse tembaio no meio da estrada Não tem cabimento um trem desse Nunca chegou a esse ponto aqui Cascaio aqui encostadinho Vizinho que deu cascaio, tá facinho Vem com os caminhões aqui, é coisa rápida Amém Obrigado.